Temos cartinhas novas no Ultimate Team e, rapaz, já vem com o Ronaldinho Gaúcho, aí com o Tote? É assim que a gente gosta. Mano, já deixa o like. Essas cartinhas vocês estão vendo aí na tela. Tá, foot fantasia, né? Ultimate Team aí, fantasia. Inclusive, os Heroes, alguns Heroes ganharam aí essa cartinha também. Essa cartinha, ela pode ganhar upgrade, dependendo dos jogos desses jogadores na vida real e dos times deles. É claro que os Heroes, os caras já não jogam mais, então vai ser algum outro tipo aí de upgrade. Mas essas cartinhas dentro do FIFA, elas podem aumentar de overall. No nosso caso aqui no Draft, a gente quer caçar eles de qualquer forma. Então, vou começar com o Ronaldinho Gaúcho. Olhando todos esses fantasias aí que saíram, eu queria muito, mas muito mesmo, o Ginola. O Ginola já é um jogador apelão. Sempre foi no FIFA, né? Desde que ele saiu. E, cara, se a gente conseguir ele, seria incrível. Tá, aqui eu vou pegar o Malen. Vamos caçar, vamos ver se é possível também, que eu não sei se tá no Draft. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eles tão aqui, mas tem que ter uma sorte danada. Cês tão ligado como funciona? Rapaziada, como eu falei, já deixa o like, se inscreve no canal. Bora pra cima. Eu vou pegar aqui o Majer, hein? Começamos bem esse Draft, tá? Jogadores interessantes. O Malen, apesar de ter um overall mais baixo, 87. 87 não é tão baixo, mas enfim, cês entenderam, né? Hoje a gente tem um Benzema 90 e poucos, um motivador acima de 90. O Malen 87 parece pouco, mas não é. Mas é uma cartinha interessante. O Plata também, 86, mas tem um ritmo interessante. E temos já o Ronaldinho Gaúcho, o Aycon Tote. Ele sempre dá uma alegria pro povo brasileiro, de Portugal, da Angola, enfim, de todo contecanto que tá assistindo o vídeo aí. Jetson Fernandes. Já teria que trocar esses dois depois e ir lá pra frente, né? Mas vamos montar aqui a linha defensiva, gente. Eita, eita, lasqueira. Gastamos toda a nossa sorte no Ronaldinho Gaúcho, né? É, tá até nessa situação, hein? Vamos, Doni, aí. Vamos, upzinho aí pra gente. Opa, o Rudiger. É a cartinha dele padrão, mas é boa. Agora tem que vir um cara bom, hein? Parou, né? Vou até pegar aqui o Carvajal. E vamos de lateral esquerdo. Guerreiro. É, não sei, mano. O time ficou fraco, velho. O time titular ficou fraco, tá? Até o goleiro foi fraco, mano. A gente tirou o Ronaldinho Gaúcho de cara excepcional. Ponto. O resto, como eu falei, bons jogadores, mas nada demais. E esses aqui, olha isso, velho. Não. Doni-Ai. Hoje é dia aí, ó. Dia 4 de março. Pelo amor. Não vou mandar cartinha padrão, não. Ninguém quer ver cartinha padrão. Isso aí a gente queria ver lá quando lançou o FIFA 23. Não rola assim, hein? Isso, ó. Começou a dar uma melhoradinha. Já apareceu um goleiro bom que a gente botou ali. Agora a gente vai botar o Colibali junto com o Rudiger. Precisávamos de dois meio-campos centrais e um SA melhor que aquele Firmino. Mas é claro que se aparecer tipo esse Faz aqui, ó. Dunfrees. Roubou a vaguinha do Carvajal. E, Manu, o time tá sem entrosamento nenhum, praticamente. Temos o Fabinho ou o Rodri. Deixa eu ver. O Rodri joga de meio... Não, só de volante. Fabinho faz a meio-ca central pra gente? Também não, cara. Poxa, velho. Mas eu vou pegar o Fabinho. Pedri... Opa, Backhand. Esse Backhand é muito interessante, sabe por quê? Ele joga de meio-campo central também, gente. Então a gente pode mandar ele aqui, ó. Tá? Nossa, time inimigo de entrosamento total, gente. Tô com cinco de entrosamento. Até quando eu não tô montando como sempre, né? Eu sempre monto sem pensar no entrosamento. O time não fica tão ruim como tá agora de entrosamento. Não fez nem o sentido que eu falei. Mas acho que vocês entenderam. Vida e Junior, mas a gente tem o Ronaldinho Gaúcho. Isso é interessante se ele jogasse do outro lado do campo, né? Tem o Kivara, que joga de meio-campo ofensivo, hein? Podemos usar no lugar do Firmino. Interessante, vai ser ele. Tem até o Alsharay, também interessante. Ó, ele é até parecido com o Kivara ali, ó. 93, 93, 84. Aí o passe, o Kivara ganha. O Kivara ganha na condução e perde no físico. Deixa eu ver. Dedicação desse cara aqui, mano. Média, média. E cinco de fintas. Aqui ele tem alta no ataque, pelo menos. E quatro de fintas, mas cinco de perna ruim. Então vamos botar o Kivara pra jogar. Ele é um monstro. A gente tem um trio interessante, Backhand, Ronaldinho e Kivara. Opa! Temos o Enzo. Temos o cara aqui, que vale muita grana. E temos o Davis. É que assim, né? Tô precisando mais de meio-campo central. Convenhamos. Convenhamos. Então, adeus. O banco foi salvador, gente. Opa! Conseguimos um Fantasia! Mano do céu! Esse cara aqui vai ter que jogar pra gente. Agora onde? Não sei, né? Porque a gente tá com o Ronaldinho Gaúcho. Ele joga de meio-campo ofensivo, ponto esquerdo. Caramba, mano. Vou ter que escolher ele. Não tem jeito, não. É a cartinha do desafio que a gente vê atrás, ó. Bem grama. Ele tem uma cartinha interessante, hein? Quase tudo acima de 80. Só a defesa que não. Vamos botar ele pro time. Tinha o Pires ali também, que seria muito bom. Mas... Mas... É isso. Continuamos. Temos aqui o Riken. Ok, Riken. Vem só pra fazer parte do bonde, né? Mas bem mais ou menos. Uh! O homem apareceu. O homem apareceu. Temos atacante, hein? Aí, Malen. Desculpa. Cara, mano. O time ficou muito bom, gente. Caramba, velho. Ó. Posso fazer isso. E aí o Ronaldinho... Mano. Não tem como eu... Cara. Velho, tem o Ronaldinho Gaúcho. Tem o que vale. Tem o cara do desafio. O que eu faço com tanta gente boa, gente? Nossa senhora. Ai, mais um. Mais um Fantasia aqui. Tá doido. É, gente. Eu sempre pegaria Pelé, Zanetti ou Gullit em condições normais. Vocês estão ligados. Mas como é o desafio, vou ter que pegar o Angelinho, velho. Que dor no coração. Mano, o draft ficou apelão do nada. Começou a vir cara atrás. Nossa, que bom. Eu até me embabaquei aqui. Começou a aparecer cara bom pra caramba o tempo todo. Olha que draft fantástico, tá? Ainda tem aqui o Griezmann. É, rapaziada. O que eu vou fazer, né? O Ronaldinho não tem como ser reserva. Mano, eu tô pensando em fazer o louco, né? Botar esse cara do desafio no lugar do Plata. Tá? A gente testa ele. E aí é o jeito, né? O Ronald... Mano, como é que eu vou deixar o Ronaldinho de... Ou, 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 calma. A gente bota ele. Deixa o Ronaldinho no começo no banco. E logo em seguida já começou a partida. Troca com o Plata. E o Ronaldinho faz a direita pra... Olha o time, mano. Olha esse time, cara. E eu tava zero esperançoso. Ainda dá até pra apanter um louco. Se eu ver que o Malen não tá bem, boto o Benzema na frente. E boto o Kivar aqui, ó. Muitas opções. Muitas opções. Curti. Botei o Simeone. Foi o cara que nos deu uma ajudinha em entrosamento. E vamos juntar todo esse time agora e testar no campo. Olha o nosso adversário aí, ó. Interessante. Então vamos lá, hein. Plata vai ser sacrificado aqui. E eu vou testar o Ronaldinho Gaúcho na direita mesmo, tá? Por quê, mano? Eu quero testar a carta do desafio de hoje na posição dele. Então é isso. E vamos lá. Bora, Benzema. Eita, o cara já caiu ali. Boa jogada. É o Enzo. Jogadaça do Enzo. É o Plata. Ai. Ai, sobrou pra mim. Errei. Ah, droga, mano. Tive a chance de chegar. Opa. E tem um jogo bonito ali, velho. Assim que o business começa o jogo de hoje. Olha o Beckham. Ah, nossa, que chute horroroso do Beckham. Jogou na esperança, já que o Beckham chuta bem. Chute horroroso. Informação com dois atacantes. Ai. Vamos tomar, hein. Pegou o meu goleiro. Boa bola. É agora. Faz o gol. Uh. Não. Eu comemorei. Eu comemorei. Mano, jurei que tinha sido o gol, velho. Que ia ser gol, no caso. E a bola, gente. Boa bola. Nossa senhora. Aí humilhou. Aí humilhou. Aí foi no passezinho. Bola aqui, bola lá. Back and face. E agora entrou o Ronaldinho Gaúcho, gente. Ai. Ai, tomamos. Gulitão não perdoou. Um a um. Boa jogada. Ah, puxou o Benzema ali, hein. Mano, o Benzema foi puxado, na moral. Boa jogada. Ó o Angelinho, ó. Ai, defesaça. Boa bola. Perdeu. Não pode perder, gente. Jogadaça. Ai, perdeu. Mano, o jogo tá uma loucura. Uma correria sem tamanho. Ai. É impedido? Não. Quem não faz, leva. Boa jogada. Uh, golaço. Esse Benzema é muito brabo, mano. Tá maluco. Dois a dois. Empatamos. E o Beckner de novo, né. Vamos fazer o seguinte. Vou tirar o Malen. Benzema jogando muita bola, tá. Vai sair o Malen. Vamos botar o Kivara aqui, cara. Vamos meter o louco também. Olha quem tá na tela em destaque. Deca. Como é que ele foi até aqui? Boa jogada. Nossa, o passe foi horroroso do Kivara, mano. Era um passe fácil até, velho. E eu fiz o passe longo, tá. Apertei o botão do passe longo. Mesmo assim, ele não deu no passe longo. Nossa, a bola voltou pra ele. Boa. Que isso. O time saiu no modo Diniz ali. Vai, vai, passa. Não, mais um passe longo que eu mandei fazer o jogador não faz, cara. Vai, vai. Mano, o que que é isso? O cara não quer ir passar certo. Meu Deus, a gente tá perdendo muito ataque. Porque os jogadores estão passando a bola errado. Sem zoeira. Olha o contra-ataque, ó. Tira daí. Nossa senhora. O Gullitão tá destruindo, né, mano. Mas que raiva que a gente tá chegando muito melhor no ataque que ele. Eu não aproveito as chances. Tem um pouquinho mais tranquilidade no passe. Já que os caras tão passando errado, tem que parar de forçar passe longo. Mas, mano, foram passos tranquilos ali pra fazer e o time errou. Agora é eu que vacilei, tá vendo? Deu um passe muito forçado ali. O Gullitão passando aqui, ó. Ó, ó. Deixa ele não, deixa ele não. Boa, Kivara. Ó, mais um passe. Ele, mano. Não dá pra passar com o Kivara, velho. O cara erra tudo. No passe. Ele é bom, mas ele erra no passe. Bola pro Benzema correr. Mano, o goleiro pegou essa bola, velho. Boa, Benzema. Boa, Benzema. Ah, não perde. Benzema não perde. 3x3. Vamos. Fazer o seguinte, gente. Botar o Kivara na ponta mesmo. E o Ronaldinho aqui que deve ter o passe melhor. Deixa eu ver. 92 de passe e o Kivara tem 86. Porque, mano, o Kivara não consigo conectar um passe, velho. Ai, o cara desistiu. É mole, mano. O cara correu, velho. Ah, não é possível, mano. Não é possível que o cara correu. Vai entender. Eu tava louco com uma virada aqui, cara. Inacreditável. Bom, eu não sei se o cara correu ou o cara desistiu. Eu não sei se o cara desistiu ou caiu o servidor, mas... Sei lá, velho. Eu sei que não contou vitória pra mim. E eu fico muito indignado quando isso acontece. Porque, mano, eu não fiz nada. E o jogo caiu. Não sei. Eu acho que o cara deve ter desistido, ter bugado. Não é possível, velho. Não é possível. Gente, eu vou fazer o segundo jogo. Mas eu achei que o Ronaldinho Gaúcho não rendeu tão bem no lado direito, tá? Outra coisa. Esse cara aqui eu achei legal. Mas no segundo tempo ele sumiu também. Então a gente vai mudar agora. Vamos começar com o Ronaldinho Gaúcho titular. Já testamos o cara do desafio do dia, né? Tem um Angelinho aqui no time de fantasia. E vamos em busca do nosso outro adversário. Pô, o cara tá com o Taylor... Nossa, tá com o... Ih, tá com o Ginola, mano. Que timão. Eu vou caçar esse Ginola ainda, gente. Fica ligado nos próximos vídeos que ele vai vir pro nosso time. Bora. Passa errado. Não curti muito o Malen. Ele é bom até, mas, cara, ele é meio durão. Ele não dribla bem. Tá impedido, não tá? Ah, mano. Ginola. Não vou nem falar nada, porque foi o Ginola. Mas a defesa saiu sozinha. O jogador que tava ali ficou olhando. Ele finaliza de um jeito ali que uma bola veio. O goleiro aceita. Pelo amor de Deus. O Ginola... O Ginola, não. O Malen... Mano, é muito ruim de drible, cara. Impressionante. Ah, o Ginola já deu pra ver que é bugado, né? Como eu esperava que... Olha isso, velho. Olha isso. Quatro minutos do jogo e o Ginola levando nas costas. Gol do Messi agora. Tá maluco. Mas vamos que tem jogo. Cara, olha isso. Meu time não tá acertando um passe. Boa, o Ronaldinho. Ô, Becker. Ah, tinha que fazer, né? Se fosse ele, era gol. Ai, quer dizer mais. Ronaldinho. Que isso, cara? Mano, animação do FIFA. O jogo tá todo errado. O cara recebeu um bolado na bunda ali. Tava desligado o jogador, velho. Ah, não. Ah, não. Pelo amor de Deus, mano. Que isso. O Ginola tá com o turbo ligado. Muito bugado. Muito. A bola procura ele. Ronaldinho. Escanteio. A gente tá chegando fácil. Mas quando ele chega também, ele destrói lá no ataque, mano. Impressionante. Ronaldinho foi desarmado. Vou tirar o Mala, hein, mano. Não me adaptei com ele, cara. Vou testar, dessa vez, o Kivara no ataque. Ó, o Becker. Aê, caramba. 2x1. Kivara já entrou, já fez o dele. É isso. Boa jogada. Hum, ó o Ginola. Ele vai cruzar, a bola vai no Ginola. Nossa, o que ele fez, velho? Boa. Boa bola. Não, Enzo. Passe fácil. Ó o Benzema. Boa, Benzema. Empatou. Esse Benzema aqui não tem erro, gente. 2x2. Assim como no outro jogo, a gente tá correndo atrás pra empatar o jogo. Boa, bola no Benzema. Ai, mano, viajei, cara. Agora eu viajei. Bora, Plata. Vai, Kivara. Vai, Kivara. Perdeu a bola. Boa jogada. Será que ele consegue chegar? Boa. Boa. O passo do Beckham foi sacanagem de ruim agora. O cara tem o Mbappé mais na frente. Ah, mano, mandei recuar pro goleiro. Olha isso. Isso foi um passo, gente. Um passo no X, usando o controle do play. O que o cara fez, velho? Mandou uma bicura pra fora. O cara vai entender, né? Ô, louco. Só ganhou o cartão amarelo. Meu Deus do céu. O jogo tá muito bugado. Boa bola, Beck. Bolão. Cruzou no Ronaldinho. Ah, não. Foi jogada. Benzema. Não deu. Caramba, velho. Eu juro pra vocês. Depois que a gente empatou o jogo, o nosso time não consegue organizar um ataque. Os jogadores parecem tão burros. Não tô zoando. Vai, Plata. Tá recebendo bola atrás de bola aqui. Ah, mano. É inacreditável o que tá acontecendo, velho. O cara errou o passo e acertou o jogador. Você viu ali, né? O passo saiu mascado errado e ainda deu certo. Vai, Ronaldinho. Boa bola do Ronaldinho. Vai. Finalmente. Finalmente. Que isso. O cara não consegue jogar. A gente não consegue fazer gol. Estamos pressionando ele o tempo todo. Que varinha da galera. Nossa, quase tomamos. Boa. Quase tomamos. Ai, não. Boa, meu goleiro. Salvou muito agora, velho. Boa jogada. Pode partir. Tem espaço. Ah, velho. Que jogo doido, mano. O cara desistiu. Mano, não, não. Peraí, peraí. Peraí. Vamos lá. Tem que contar a vitória pra mim. Não é possível de novo. De novo. O outro tava empatando. Tudo bem. Mas eu queria a vitória. Mano, vamos ver o que vai rolar agora. É, dessa vez veio a vitória e o cara desistiu. Mano, ele levou uma sorte nesse jogo. Vocês não têm ideia. A finalização tá 10x7. Parece que foi equilibrado. Aqui, mano. Se vocês vêssem o meu jogo aqui do ladinho. Vocês iam ver que no segundo tempo, principalmente, ele não conseguia fazer nada. Ele achou duas bolas ali. E, cara, nosso ataque, a gente era o tempo todo driblando. Na hora que ia ficar na cara do gol, o passe ia errado. O jogador mascava a bola. O jogador passava muito forte. O jogador passava muito fraco. Mesmo assim, vem. Isso é bom terminar por aqui que tá estressando as partidas hoje. Hoje tá um negócio estressante. Mas conseguimos dois fut fantasia. E eu quero caçar o Ginolá, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.